Música Você é doido? Você é doido? Deixa arder, né? Música 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 Bom, seguinte 250 de reação Renan Randi Só que ela não comprevia Renan Randi Renan Randi Kira no Novar, já não sei o que O detalhe é o seguinte, o sentimento é de reação, a reação não bota, lembra que eu falei? É, ganhou da reação com o tempo de pico dele, ficou mais baixo. Fica esperto não, vocês vão animar o Coro com a Ferranha de novo! Bora galera, bora animar! Coro também não torna o window e não torna ablindhe sinist chapters 12 Porque você recebe a reação, ele é o ponto melhor que eu falei? Vem cá remacho para Marandó! Coros enor! 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 Tá gravando. Vem. Ei, Bruni! Bruni, olha. Essa porta tá linda. Tá linda essa porta. Os carros e rimos, dirigindo pra rir. Ó galera, tô aqui com o S8. Sim, era meu rival, mas não é meu rival que teve. Vai pegar a porta, hein? Não, o carro aí. Pode desmagar aí, tá bom. Celera isso aí, vai. Pessoal, é o carro aqui, por favor. É o carro aqui. Ó, vamo lá. Aí, eu falo pro seu mulher também, seu mulher de dois. Pra lá, vai acontecer, entendeu? Tá, mulher aí. E eu peço no seguinte Fica aí com o Bruninho O Bruninho falou pra ele levar até 5 dentro Pra fazer o peso Lá ele? Eu não escutou isso, mas é uma boa pra ele Lá ele Lá ele, lá ele Eu sou gordo Chama, filho Aqui, Renato Aqui, Renato Aqui, Renato Aqui, Renato Aqui Aqui Eu, Renato Eu, Renato Eu, por favor Renato 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 Eu, eu, eu Chama Cadê? Ô Jota, ô Jota, ô Renato, ô Jota, ô Jota, ô Jota, ô Jota, ô Jota, ô Jota, ô Renato, ô Renato, ô Renato, eu devolvo seu boné. Renato, eu devolvo o seu boné Renato Renato Eu te acompanho Vamos lá mais 10 Estou trazendo os capacetes Renato Renato Ô Jota Vamos trocar aí a volta aí Jota Pra trás gente, pra trás Mais um pouquinho por favor Mais um pouquinho Por favor Está chegando a corda E Jota E Jota Não, não é mesmo Melhor de influência, né É Aê, Turcinho Jota Jota Renato 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 Deu troco pelo amor né Vai machucar o pessoal aqui Vai machucar na hora que ele fica ator Renato Só a hora que eu falar Que eu autorizar Pessoal Quem derrar mais alto nos casos Renato Vai lá Aê O que é isso? O que é isso? O que é o tabinato? O que é o tabinato? O que é o tabinato? Troca o pé o boné, viado. Ô, Renato. Renato, eu! Renato, eu vou fazer aniversário. Nunca ganhei nada nessa vida. Ô, Renato! Vai, Renato. Renato, troca o pé o boné, pô. Ô, Renato. Cadê quem tá fazendo aniversário também? Cadê que um outro menino tá fazendo aniversário? Não, não é, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Ah, então. Renato! Olha lá, ele lá, não é aquele lá? Não, então. O que é? Renato! 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 Venja, eu troca o pé... Venja, eu troco pelo boné! Eu, minha, meu! Henato! Renato! Oi, meu, meu, meu. Ai, meu, meu. Puta que paru. Caramba, regalo. Caramba, maraca, velho. Cê tá doido, velho. Vai ser num pô. Renato! Você negro? Você é meu! devolve no pô, ó. Nois, 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 nois! E aí 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 tocou na mão do homem, né? Ah, não. Normal, ele falou que vai voltar aí. Vamos ver. Vamos ver. Calma aí. Minha volta, Renato. Vai sair, abre aí. Passa aí. Passa aí, eu passo. Ó, não acredito que eu perdi, velho. Ô, Renato, dá um salve aí no canal aí, ó. Ele já perdi, velho. Falou, falou. É isso aí, é isso aí. Ô, Jota, dá um salvinho lá depois, mano. Fui até lá no Londrina, tá de seis lá, velho. Demolou? Satisfação, mano. Cê é louco. Desculpa, não tá, velho. Tchau, tchau. Tá, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? E aí? E aí? Vai, filha, pode vir Liga nessa fila aí, galera Olha o tamanho dessa fila O braço dele Olha lá, só tirando o bote Onde você me atirou? Só guarda de lado aqui, ó Só guarda de lado aqui, você não pega Aí Sai, você não pega Logo E aí Não vai embaixo? Não, tá ligado Que é isso aí, olha Próximo, ensinou a compromissão Não, não vai Olha aí, vai ali Vai ali, vai ali Olha aí Ó Um bebe! Cadê o meu, Renato? Cadê o meu, Renato? Ele tá aqui, Renato! Ele tava me ligando. Ele deve estar no evento. Olha lá no Instagram. Ei, Renato! Quando que nós vai ser peão na fazenda? Chama a nossa? Eu dei um salve no Bruno lá. Depois dá um salve lá. Peraí, peraí. Oi, Renato. Depois dá um salve lá, pô. Não sei se o rega lá. Grava umas lentes pegadas em você, mano. Sério mesmo. Chama. É nóis, Renato. Caraca, ele guardou mesmo. Valeu, Renato. Ô, Renato, caraca. Chama, fi. Aí, ó. Valeu, Renato. Ganhei do bravo, né, fi? Eu também, Renato. Um só. Caraca. Esse tem acesso livre na fazenda, né? Só um cartão desse aí. Compra 10 mil horas, hein? Dá um aqui pra me dar pro Nino. Ó, cantora árabe, gente. Eu sou cantora árabe, cara. Ô, Alemão. Segura aí. Segura o pessoal aí, gente. Tchau, tchau, tchau.